O clima entre o presidente do Lyon e os jornalistas franceses está cada dia mais pesado. A bomba estourou na sexta-feira, 9, quando os veículos de mídia se uniram para boicotar a coletiva que seria feita pelo meia Lucas Touser e o técnico Bruno Genésio. A bomba estourou na sexta-feira, 9, quando os veículos de mídia se uniram para boicotar.